Ontem, felizmente, eu, digamos assim, o Divino colaborou para que esse livro chegasse na minha mão, que é da Sussu, que é o livro Culinária Eurvédica para o seu dia a dia. É bom que o pessoal do YouTube já vai ser informado quando esse for online lá. E, a meu ver, em português, talvez até não só em português, é um livro que tem uma característica muito importante, tem a ver com o nosso curso aqui do Sabores da Eurvédica. Esse curso da gente, ele tem a característica, te diria, um tanto única, de pensar a alimentação para além da sua constituição. No geral, quando vocês forem fazer curso de Ayurveda, culinária, etc. O foco vai ser se você é pita, se você é vata, se você é cafra, mesmo que você não saiba nada do que é isso. Você vai chegar no curso e vai ter um monte de gente falando Ah, mas eu sou pita, ah, mas eu sou vata, ah, mas eu sou cafra, ah, mas eu sou pitavata, ah, mas eu sou cafra. Você vai olhar aquilo e vai falar, tá. Então, o nosso foco nos Sabores da Eurveda é ter uma alimentação para a vida. E, novamente, esse livro daqui, da Kate O'Donnell e etc., é um livro que chega perto, mas ajuda a gente da ideia de que a alimentação do Ayurveda é mais para as estações do que para a constituição. Então, no geral, a gente vai ter ainda uma metodologia, muito da ideia de alimentação para o seu biotipo. Isso fez um sucesso danado no ocidente. Vendeu pancha karma torto e a direito e vendeu um monte de dieta para o seu tipo. Só que isso está sendo gasto. Hoje em dia, o Ayurveda já está chegando a um grau de maturidade que a gente está saindo dessa ideia de que eu tenho que me alimentar para o meu biotipo e indo para uma ideia de que a gente tem que se alimentar para o nosso perfil metabólico naquele momento. Então, a ideia do curso de Sabores da Eurveda é que vocês vão ser apresentados as noções de estações mais do que a noção de vata, pita e cafa, do tipo, ah, eu sou pita, então eu não posso comer tomate. E uma coisa que esse livro ainda não fala, mas... Será que está de cabeça para baixo? Bom, se estiver de cabeça para baixo, depois a gente dá um jeito. Uma coisa que esse livro ainda não fala, mas é muito importante. E que, pelo que eu vejo, a medicina ocidental não fala, e mesmo dentro do Ayurveda fala-se pouco. É a noção de que a gente vai se alimentar em determinados horários do dia, de determinada forma. Ok? Então, para o Ayurveda, mesmo que a pessoa que emagrecer, comer pão de queijo de tarde, não engorda. Mas se você comer um pãozinho com manteiga de manhã, engorda. Você tomar um café de manhã não é tão problema para te deixar ansioso, mas de tarde quase sempre vai ser. Essa especificidade do Ayurveda, que é a alimentação de acordo com os horários do dia. E isso eu pergunto para todo nutricionista que eu esbarro, qualquer coisa assim, que está, digamos, estudando, etc. Médica, bioquímica, farmacêutica. Toda a galera que estuda um pouco essa área do que a gente chama de medicina, grosso modo, né? A medicina ocidental ainda não tem ideia desse conceito que é a alimentação de acordo com o teu perfil metabólico durante o dia. Ok? Então, mais do que se você é vata, pitocafa, etc. Esse curso da gente tem a função de te mostrar que, no geral, todo mundo, de manhã vai ter um perfil metabólico. De tarde vai ter outro. De noite vai ter outro. E, ao longo das estações, isso vai mudar. Uma pessoa que, eventualmente, não pode comer castanha no verão, no outono, talvez, não só ela possa comer, mas ela meio que tem a que comer. O que a gente está buscando aqui é sair um pouco da caixinha da ideia de que a Ayurveda é para vata, pita e café. A Ayurveda tem isso, mas, num primeiro momento, estudar isso fica muito, principalmente, no workshop de um final de semana, fica uma quantidade muito excessiva de informação e que eu chamo de Ayurvedas neuróticos. Que a gente fica, ai, mas eu sou pita, então não posso comer isso. Ah, mas eu sou vata, então não posso comer isso. Ah, mas eu sou café, então não posso comer isso. Para uma ideia do tipo, se você percebe que você está com muitos gases, comer uma coisa de proteína de tarde, de grão de bico, vai ferrar o teu sistema. Se você percebe que você está com muita letergia, por mais que iogurte seja saudável, não sei o quê, você comer iogurte de manhã vai deixar teu sistema mais letárgico. Agora, essa é a parte, digamos assim, curiosa do Ayurveda. Às vezes, uma mesma pessoa que está letárgica de manhã e come o iogurte de manhã, se ele comeu o iogurte de tarde, tudo bem que vai botar um pouco de canela ali, cravo, etc. Às vezes, aquilo não tem efeito naquele horário. Certo? Então, a gente, nessa reformulação do curso de sabores da Ayurveda que a gente está, a gente vai ter uma parte inédita, o pessoal que fez lá em São Paulo, nas outras edições, que é discutir um pouco os temperos. Nessa parte da discussão dos temperos, a gente vai fazer não só a noção do tempero isolado, como a noção do tempero em conjunto. A ideia é de fazer a noção de temperos para o verão, temperos para o inverno, temperos para o outono. Para a gente ter uma primavera, que seja, para ter uma noção de que mesmo você sendo pita, que seja, qualquer coisa, você vai poder comer pimenta do reino no inverno. Mesmo você sendo vata, você vai poder comer, eventualmente, sei lá, uma semente de coentro no verão. Então, ter a noção do conjunto dos temperos, porque, no geral, vocês vão ver daqui a pouquinho, a Ayurveda não tempera a comida só com, sei lá, canela, ou orégano, ou alho e cebola, que é o nosso. Na medida em que você vai aprendendo a juntar temperos, alguns efeitos se potencializam, outros se restringem. Por exemplo, a semente de coentro é um negócio que esfria e seca. Só para dar um exemplo. Se você pega essa semente de coentro e mistura ela com canela, que é uma coisa que esquenta e umedece, você consegue ter um efeito que uma pessoa que não está podendo tanto esfriar e secar, que a gente está num curso aqui e a pessoa, a gente fez uma receita que tem semente de coentro, a gente pega uma canela, que seja, e joga no prato da pessoa e a gente ajuda a combinar temperos. Eu não sei se vocês lembram, tinha um, não sei se era da Disney, mas tinha um desenho animado chamado Ratatou. Vocês lembram? E ali tem uma imagem que é ótima para esse curso, que ele fala assim, aqui está, sei lá, o queijo, aqui está a goiabada. Essas duas coisas, elas são coisas assim gostosas, separadas, mas quando você junta, ele vira todo um Romeu e Julieta. Então, o processo da culinária é aprender a juntar temperos. E o processo da culinária ayurvédica é aprender a juntar temperos para a sua comida ser fácil de digerir e muito gostosa. Ok? Então, a ideia do ayurveda não é só fazer uma comida muito gostosa, porque isso não necessariamente é fácil de digerir. A ideia do ayurveda é que se você faz uma comida muito focada em ser fácil de digerir, mas que também não é gostosa, a sua relação com a comida não vai digerir aquilo. Então, uma comida ayurvédica, ela, 90% do tempo, não é sem porque tem os processos de desintoxicação, etc., que nem sempre isso é tão verdade assim. Mas, para o nosso dia a dia, quando a gente não está internado em uma clínica fazendo uns programas mais intensivos, a comida ayurvédica, não importa se você está comendo uma banana, aquela banana, se você, de repente, dar uma amassadinha, jogar uma erva doce ali por cima, botar um pouquinho de alfarroba, misturar aquilo e fazer um treco gostoso, está ótimo. Ok? No geral, no ayurveda, a única coisa que a gente usa, assim, muito, sem tempero, é água. De resto, a gente sai temperando tudo. Está claro esse primeiro aviso? Muito bem. Então, agora, nessa primeira parte do curso, a gente vai entrar na noção do que é a alimentação ayurvédica. A gente vai ter o nosso almoço espetacular. Nossa, nossa. Deixa eu falar aqui do almoço, gente. Pode falar do almoço. A outra novidade dessa segunda versão do curso, que agora a gente ensina a fazer chutney, tem receitas, antes não tinha tantas. Tiago vai falar um pouquinho menos, a parte do conteúdo a gente vai fazer em um outro curso, para vocês também terem mais momento no fogão. Enxergar a cozinha. O chutney é uma coisa que eu percebi, que por mais que ele veja no canal, tenta fazer, não chega o ponto dele. E aí, entrou aqui no curso. E o Gui também, porque o Gui é... Por mais que tenha informação, é legal ver dicas. Eu sou super guiseira, então eu tenho várias dicas marotas para o Gui. E o almoço de hoje, vocês se preparem, porque ele é muito gostoso de propósito. Muitas opções de propósito, mas vocês vão ter que escolher, meio que não vai poder comer tudo. A ideia é da tortura do buffet. Talvez. Se sobrar, leva. Mas a ideia é que no Ayurveda é melhor você comer mais de uma coisa só, do que ficar comendo tudo um pouquinho e depois aquele salam alec não ser digerido. Ok? Então, vocês têm aí umas duas horas, três horas, para entrar em paz com a ideia de que no almoço vocês vão comer só uma coisa maravilhosa. Ok? E começa... E bastante. Calma, 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 calma. A gente respira, respira, respira. Vamos lá. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho. Mantenha ele ligado aí. Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com.br e te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 Hariyong. Aperta aí o sininho. 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 O que é isso?